As festas juninas, tal qual conhecemos hoje em nosso país, tem origem muito antiga de vários lugares do mundo. Vamos conhecer? Alguns historiadores acreditam que sua origem remonta ao culto a Dionísio, deus grego também chamado de Apolo. Nesses cultos havia fartura de alimentos, bebida, muita dança e muita música, e eram geralmente realizadas à noite. Quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, o culto aos deuses gregos foi substituído por festas santas. Outros estudiosos citam o Egito Antigo como o início dessa história. Lá havia celebrações pelo início da colheita. Os egípcios cultuavam os deuses da fertilidade. Com o domínio do Império Romano sobre os egípcios, essa tradição se espalhou pela Europa. E os rituais para comemorar o solstício de verão no hemisfério norte, ou seja, o dia mais longo do ano, que marca o início da colheita, permaneceram. O que todo mundo concorda é que essas festas surgiram para agradecer e celebrar os frutos da Mãe Natureza para a humanidade. Mas, com o tempo e com o cristianismo, essas festas ganharam o nome de festas joaninas, em homenagem ao nascimento de São João, São João. Mas o São João está dormindo, não acorda, não. Acordai, 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 João. E o uso de fogueiras e de fogos de artifício, ideia que veio lá da China, serviam para acordar o aniversariante. O acender de fogueiras nessas festividades surge no período medieval, quando na Europa se desenvolve o feudalismo e a base da sociedade era a agricultura. Assim, nos meses de junho e julho, época das safras, acendiam-se as fogueiras para afastar os maus espíritos da fome e repelir as pestes dos cereais. E foram os padres jesuítas portugueses que trouxeram as festas joaninas para o Brasil. Eles tinham a missão de catequizar os índios, ou seja, ensiná-los a fé cristã. E utilizavam as festas joaninas para isso. Os índios ficavam oriçados quando viam a fogueira. Em cidades do interior, cada casa tinha sua fogueira. Casamentos eram realizados de verdade ao redor dela. Em presença da família e convidados. Como não tinham padres suficientes para atender a todos, as pessoas faziam as festas. E estas cerimônias eram válidas até que o padre passasse por aquele lugar e oficialmente abençoasse a união. É o chamado casamento caipirassu. Já a quadrilha chegou ao Brasil na época do Império. Inspirada nas danças dos nobres franceses do século XVIII, chamada de quadrilhas. Eram danças em pares, com passos em duplas e também grupais. Com o tempo e com tanta mistura cultural, as festas joaninas foram perdendo o seu caráter estritamente religioso. Para se tornar as festas joaninas. As festas joaninas com muito forró! Viu só que volta ao mundo a gente deu para conhecer a origem da festa junina? Festa junina é isso. É celebração da vida, da natureza, a união de povos. Samba, 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 Samba Tchau.